A campanha não desvia o E.A. que foi lançada. Ela foi lançada, essa campanha, na verdade, ela foi lançada nacionalmente em Salvador, no final do ano passado. E é uma parceria do Conselho Nacional do SESI, juntamente com a Frente Nacional dos Prefeitos, que aderiram a uma campanha que já vem acontecendo em 16 países, financiada pela União Europeia, exatamente aproveitando os grandes eventos em que situações como essa se sente mais fragilizada a situação de exposição e também de exploração das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Então, esse lançamento, ele aconteceu aqui em Porto Alegre. Nós fizemos o lançamento com a presença do presidente do Conselho Nacional do SESI, o senhor Jair Menegheli, em que estava presente também o prefeito, nosso prefeito, que é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, em que houve uma adesão, não só pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, mas também pelo governo estadual. E esta campanha, ela se destina prioritariamente às capitais onde estarão ocorrendo os jogos da Copa do Mundo. Mas não quero dizer que não se estenda às demais cidades, né? Porque toda a rede de parceria que está se formando a partir disso, porque apesar de ser uma iniciativa com uma coordenação do Conselho Nacional do SESI e com a Frente Nacional de Prefeitos, muitas instituições, muitas empresas, secretarias, né? Estão aderindo e fortalecendo, então, a criação dessa rede no sentido da divulgação, né? E mediante a utilização, a divulgação do DISC-100, então, mostrando qual é o caminho imediato em se identificando situações de risco que seja utilizado para que a gente, de uma certa forma, coiba da forma mais rápida possível, mais pontual possível, a realização desse crime. Esse, como diz, não desvia o olhar, é muito bonitinho ali, né? Mas a criança está em situação de vulnerabilidade. E independente de turista ou não, de movimento de turismo ou não, mas a criança está numa situação de fragilidade. Muitas vezes a violência ocorre até dentro da família. Exato. Quando é que pode ser usado DISC-100? Eu não sei se... Na verdade, em qualquer momento. Por qualquer pessoa. Em qualquer momento, em situação de denúncia, ele deve ser utilizado, né? E sem medo. O que nós temos verificado, mediante pesquisas que têm sido apresentadas, é que parece que aumentou em muito o número de casos no Rio Grande do Sul. E o que a gente verifica é que, efetivamente, as pessoas estão muito mais conscientes da utilização dessas ferramentas. Estão fazendo a denúncia e acreditando que possa ter... Estão realmente fazendo a denúncia. E a campanha, ela resgata também isso. Ela mobiliza, ela sensibiliza a que todo cidadão, ciente do que está acontecendo, ele lance mão desse mecanismo tão simples. É um número muito fácil de ser decorado, o DISC-100, para que a gente realmente interfira nessa situação de vulnerabilidade, de exploração, de aproveitamento, que vem acontecendo para milhares e milhares de crianças, jovens e adolescentes no Brasil. Secretaria, a gente sabe, a gente até, né, falamos que, claro, que as cidades-sedes da Copa vão receber um número muito grande de turistas, mas aqui no Sul, inevitavelmente, em outras regiões, turistas que vêm para cá vão visitar outras regiões. Com certeza. E tem essa preocupação de fazer essa divulgação em outras regiões? Como é que está sendo pretendido? Sim, sem dúvida. Nós trabalhamos com as cidades turísticas, que se prepararam desde o centro de treinamento, quando se candidataram a ser centro de treinamento, 22 cidades se candidataram, não é? Tivemos aqui Viamão, que vai ter uma seleção hospedada aqui em Viamão, a seleção do Equador, mas, obviamente, que outras regiões do Rio Grande do Sul... Nós teremos jogos importantes, né? Importantes em que seleções, obviamente que nós teremos uma participação maior dos nossos hermanos, não é? Argentina, Uruguai, estarão... Aliás, os ingressos vendidos no Rio Grande do Sul é onde se vendeu mais ingressos para estrangeiros do que nos outros estados, que é mais regional, não é? E, óbvio, que nós teremos aqui... Santa Catarina não é sede Copa, então, muitos catarinenses virão para o Rio Grande do Sul, assim como aqui do nosso lado, né? Argentina e Uruguai. Mas, por termos aqui seleções como Holanda, como a França, também teremos europeus, enfim, que estarão aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos divulgando e fazendo a promoção dos nossos destinos turísticos de uma forma muito intensa. Nós queremos que o turismo impacte positivamente o nosso estado, que agregue valor, que deixe divisas, que impacte economicamente, socialmente, porque será uma... Os povos estarão unidos, a festa, futebol, ela acaba dando essa condição, para que as pessoas brinquem também, se conheçam e interajam. Mas essa campanha vai estar. Ah, e também através desse projeto do César, eu vou apreciando um pouquinho por causa do Deus. Sim, sim, ela é ampla, ela atinge todo o Brasil. Eu acho que é importante trazer, né, secretária e Maria Helena, que nós não estamos focando apenas nos turistas estrangeiros, porque a mobilização no país dos próprios turistas brasileiros, ela é muito grande também, né? E a gente sabe que cada região do país, ele tem um biotipo todo específico, né? Então, assim, a gente... Nós estamos preocupados com isso também. Das pessoas que vêm do norte para o sul, do sul para o centro do país, e assim por diante. Então, existe toda uma mobilização, o cuidado de que essa campanha, ela tenha versões em espanhol e em inglês, mas também em português, porque a mobilização dentro do país, ela é muito grande. E a gente sabe que este é um risco interno também. Esse risco, ele não acontece só lá fora, ou dos que vêm lá de fora, aqui para dentro. Esse risco é nosso, ele está presente. Então, todos nós temos que estar preparados para isso. E a campanha, ela se dá de uma forma muito sinérgica, no sentido de que qualquer meio de comunicação, qualquer mídia pode estar sendo utilizada, assim como estar expondo dentro dos murais das indústrias, dentro dos murais do comércio, de qualquer forma que nós tenhamos de divulgar para que todos tenham conhecimento do movimento que o Brasil está fazendo. Além desse VT que a gente mostrou, tem material gráfico, tem camisetas, cartazes, faixas, vão estar sendo veiculados pequenos vídeos nos aeroportos, parcerias estão sendo feitas com empresas aéreas para que seja veiculado dentro dos aviões também. A Air France é uma das maiores participantes lá na Europa, apoiadora desta campanha. Nós temos uma rede de hotéis, a Rede Acor, que está apoiando desde o início essa campanha. Então, como bem trouxe a secretária, quer dizer, todos os envolvidos na questão do turismo, eles estão recebendo, de uma certa forma, informações a todo momento e de todos os jeitos para que isso vá sendo internalizado. Já continuamos a falar, agora é hora da gente fazer o nosso bevíssimo, mas muito importante, intervalo institucional aqui. A gente já volta.